Música Estamos de volta no programa diário mais ao vivo pra você que tá em casa, né? Agora o papo é bem legal porque a gente vai falar um pouquinho de um animal assim que eu acho a coisa mais linda desse mundo Uma das coisas mais lindas desse mundo, né? Porque tem muitos animais que eu gosto também Mas eu acho que os cavalos são assim... seres de outro mundo, gente Eles são muito especiais, além do que são lindíssimos, né? Cavalos que tem porte assim, apaixonantes, né? Eu sou eternamente apaixonada, né? E aí pra bater esse papo com a gente também sobre um evento muito bacana que vai acontecer Eu tô recebendo aqui a professora Paula Lindenberg, instrutora de pismo lá no Golf Club, né? Parabéns aí pelo trabalho e bem-vinda novamente, né? Obrigada, Nina Conta um pouquinho pra gente o que que tá acontecendo então nesse final de semana Que evento é esse? A gente vai fazer um evento no Golf que eu já fiz uma vez A gente vai arrecadar fundos pra uma ONG chamada Garra É uma ONG do Rio Ela resgata não só cachorros e gatos Como elas fazem trabalho com cavalos Que é o diferencial deles, né? E elas vivem de doações E a gente vai fazer um evento onde eu vou usar os meus cavalos da minha escola Pra dar uma voltinha Na verdade é simbólica, né? Uma volta simbólica As pessoas vão pagar 20 reais Pra dar uma volta nos cavalos Dar uma volta ali na pista de grama E toda a renda do evento vai ser revertida pra elas No último evento a gente conseguiu arrecadar 3 mil reais num dia Que bacana, em um dia só Um dia só E aí vai ter também uma aula de yoga Que é uma professora maravilhosa Que é a minha professora de yoga do Rio Que ela vai vir pra também fazer essa yoga solidária Vai cobrar também 20 reais As pessoas podem ir com a sua canga Com o seu tapetinho Não precisa marcar, é só chegar lá Vai ser às 11h30 da manhã a aula de yoga E pode falar o nome dela? Deve, por favor E a professora de yoga é a Sassouza Tá no Instagram Sassouza, underline yoga E ela é excelente Por 20 reais é assim Uma bacatela pra ter uma aula com ela Bacana O bacana é que Vocês conseguiram aí De uma forma bem interessante Reunir alguns profissionais Pra compartilhar um pouquinho Do seu trabalho É uma forma de ajudar essa ONG A fazer esse trabalho tão bacana E muito difícil Porque resgatar cavalos Cavalo é o que a gente estava falando É um animal que custa caro A alimentação dele O próprio cuidado com ele É diferente O próprio lugar pra manter já é caro Então essas meninas Elas com doações Elas compraram aras Elas mantêm esses cavalos Com condições super dignas E é uma conta muito alta A conta não faz Além disso Elas tem quase 200 cachorros Então É um trabalho muito bonito Nossa, a gente que tem Às vezes um cachorro em casa Um ou dois A média geralmente é essa A gente quando tem um cachorro Já acha Poxa, gastam uma grana Um investimento Não só com a ração Tem veterinário A questão de banho toda semana Enfim Uma série de coisas Medicamento Quando precisa Já vê uma conta alta Imagina 200 animais 200 cachorros E mais gato E agora mais cavalo É bastante puxado Bastante E as pessoas querem comprar ainda cachorro Com tanto cachorro abandonado As pessoas ainda pagam 4, 5 mil reais Num cachorro de raça E lá Sei lá Não é só o Garra Que faz esse trabalho Mas Tem milhares de cachorros abandonados E As pessoas não querem Porque vira lata Porque é velho Ah, mas é o melhor que tem Vira lata É o melhor que tem Aprende mais rápido É mais amigo Não tem gasto É, não tem Não tem Ah, eu adoro Eu não tenho vira lata O meu é de raça Mas assim, já tive muito vira lata E realmente É um cachorro assim Fantástico Só falta falar praticamente Falar a nossa língua Porque a deles Eles já falam Mas voltando a falar um pouquinho da ONG De onde saem esses cavalos Que elas fazem essa É assim Às vezes São denúncias Ligam pra elas Olha, tem um cavalo aqui Elas vão lá checar E às vezes não Elas mesmo Estão andando na rua E vem um cavalo Que o carroceiro Está chicoteando Elas conseguem A custódia legal Desses cavalos Na justiça E Porque hoje em dia Maus-trato é crime E aí elas Ficam com esse cavalo Até que haja audiência E tudo Pra que Às vezes Elas conseguem esse cavalo legalmente Passa a ser delas Então Nessa situação Elas já tem uns 20 cavalos lá Já são delas Já são propriedade do garra Que passou por esse processo Passou por todo esse processo Isso Bacana E tem que ter muito peito Pra fazer isso também Tem Tem que ter Além de coragem Tem que ter muito peito Pra fazer isso Bacana Por um acaso Aqueles de Paquetá Estão com elas Não Os de Paquetá Elas estavam envolvidas Na ação E tal Mas Eles estão no Santuário das Fadas Aqui em Teresópolis até Alguns já Até foram adotados Mas A maioria está aqui No Santuário das Fadas Que são de Amigas delas Inclusive E Fazem mais ou menos O mesmo trabalho Bacana Então olha Eu acho que Principalmente assim Não só pra quem quer ajudar Ajudar é sempre Super bem-vindo É super válido Mas pra você também Que quer fazer de repente Um passeio diferente Ter um dia Agradável O Newt Agradável Literalmente Exatamente Porque vai ter Food Truck Lá no clube Lá no golfe Vai O Big Daddy's Food Truck Que fica aqui em Teresópolis Naquele Esquina Não esqueci o nome Daquele Um deles que fica Aqui no centro da cidade Isso Aí vai ter aula de yoga Vai ter exibição De cavaleiros de salto A gente vai montar Nossos cavalos Vai saltar lá Pra galera ver Enfim Eu acho que vai ser Um dia legal O clube é aberto Ao público A entrada é franca O clube vai cobrar Um estacionamento Que custa 5 reais É uma coisa Bem tranquila Mas também Quem não quiser pagar O estacionamento Para lá de fora E a entrada é franca A entrada Na verdade É um evento bem bacana Com a entrada franca E começa a partir De que horas? Das 10 Às 17 horas A gente vai parar Um pouquinho Do meio dia Às 14 Para os cavalos Almoçarem Que é o negócio Que eu te expliquei Da outra vez Que eles vão parar Para almoçar E aí tem um tempinho Para fazer a digestão E depois Duas horas A gente volta Mas o evento Vai estar rolando A aula de yoga Vai estar rolando Nesse período De intervalo O food truck Vai estar funcionando Então a gente vai Das 10 Às 17 Direto É um dia Que você pode ter Com a sua família Bem bacana Passar um dia diferente E com coisas diferentes Também Você vai agregando Uma série de coisas Quem quiser fazer A aula de yoga E fazer Dar a volta No cavalo Também pode fazer É o mesmo preço É 20 reais Cada atividade Quiser fazer aula de yoga É 20 reais O hipismo é 20 reais A voltinha ali E é tudo Assim Tudo simbólico Para ajudar mesmo Porque da outra vez Eu tive um certo problema Porque as pessoas falam Ah não Mas eu quero dar um passeio De meia hora E tal Algumas pessoas Não entenderam Que é o propósito Do evento É uma volta simbólica É uma voltinha De 5 minutos É realmente Para ajudar Para a gente Arrecadar fundos Para a ONG Até porque É um horário Aí a gente está falando Dos cavalos Tá gente É um horário extenso Para eles Com certeza Então você Tem todo esse cuidado Com os animais De ter lá Não só Não sobrecarregá-los Mas também Com essa pausa Para que eles possam Fazer a refeição Adequadamente A digestão adequadamente No domingo eles vão estar De folga Então não tem problema E aí nesse dia Eu A minha escola Vai adotar um cavalo do garra Então vai ser muito legal também Porque elas estão trazendo O cavalo de caminhão Um cavalo que foi Super maltratado Que foi espancado Que foi tudo Chama Victory O cavalo E elas vão trazer o cavalo A gente vai adotar lá E é uma adoção coletiva Não é só a minha escola São vários Amigos meus E pais de alunos meus Que vão pagar o trato Desse cavalo mensal No Golf Bacana Cada um dá um pouquinho Cada um vai dar 50 reais Todo mês E a gente vai manter O cavalo lá no Golf Que bacana Muito bonito Nossa Muito legal mesmo Muito bacana Mas olha só Vou pedir licença Para a Paulinha Eu preciso chamar Um intervalinho comercial Mas é coisa rapidinha E a gente volta ainda Falando um pouquinho Sobre esse evento Tão bacana Que vai acontecer Esse final de semana Para você De Teresópolis Ter condições De ajudar também Uma ONG tão bacana Que faz um trabalho Excepcional com os animais Vou para o intervalinho Então e volto já já Não sai daí Música 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 Música